A historinha de hoje explica que as desculpas podem aliviar a situação, mas as marcas emocionais permanecem. Bem-vindos ao canal da Central das Escrituras. Meu nome é Ruth Jungin de Andrade. A Folha Amassada O autor dessa historinha relata que quando criança, por causa de seu caráter impossível, sentia raiva a menor provocação. Na maioria das vezes, depois desses incidentes, se sentia envergonhado e se esforçava por consolar a quem tinha magoado. Um dia, seu professor lhe viu pedindo desculpas depois de uma explosão de raiva e entregou-lhe uma folha de papel lisa e disse O simbolismo do papel amassado demonstra que, assim como é difícil deixar o papel liso novamente, é igualmente difícil reparar totalmente os danos causados aos relacionamentos. E as explosões de raiva são frequentemente seguidas por sentimentos de vergonha e culpa, como o narrador as experimentava. Em 2 Pedro 3,14 1 Tessalonicenses 5,23 Assim, cuidar das nossas palavras e ações não apenas nos alinha com os princípios espirituais, mas também nos ajuda em guardar o mandamento registrado em Mateus 5,48 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deixe seu like para expressar que gostou do conteúdo e ative o sininho para ser um dos primeiros a receber as notificações das próximas historinhas. E ative o sininho para ser um dos primeiros a receber as notificações das próximas notificações das próximas notificações das próximas notificações das próximas notificações. E ative o sininho para ser um dos primeiros a receber as notificações das próximas 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 notific